Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, SENAI e IEL. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Conexão Indústria. Por aqui Eduardo Cardoso, jornalista do Sistema Fiente. E é muito bom ter você mais uma vez conosco. E no programa de hoje, vamos falar da indústria que tem o alimento mais consumido do mundo todo. Se você falou leite, acertou! Aliás, esse alimento é famoso por seus benefícios para os ossos e os dentes, devido à presença de nutrientes como o cálcio, o ferro, o magnésio, o fósforo e também a vitamina D. E claro, que por trás de toda essa produção e esses benefícios, tem uma cadeia industrial para garantir que você consuma esse produto com a mais alta qualidade. E eu fui conferir isso bem de perto, durante o primeiro encontro de laticínios, realizado no início do mês de junho em Cuiabá. Organizado pelo grupo Mais Food e com a parceria da Fiente e também do Sindilate, que é o Sindicato das Indústrias de Laticínio aqui de Mato Grosso, o evento reuniu laticinistas, fornecedores e especialistas para explorar soluções e inovações no setor lácteo. Então, bora ouvir! Muito bem, os amigos do Conexão Indústria, eu estou aqui no Seminário Mais Negócios, edição de laticínios em Cuiabá. E agora eu vou bater um papo com o Kleber Souza, ele é consultor técnico e comercial da Clamalu. Kleber, você está me dizendo aqui que a empresa, a Clamalu Representações, atua no mercado de 70% aqui em Mato Grosso dos laticínios, né? Como que vocês ajudam a desenvolver a nossa indústria láctea aqui em Mato Grosso? O nosso objetivo principal dentro desse projeto é que a Clamalu hoje é uma distribuidora que representa a Novo Onésis, que é responsável por enzimas e coagulantes, a ProRege, que é sistemas para queijos processados e a Mundial Química, que são produtos de higienização. Então, assim, o objetivo principal é ter os nossos clientes como parceiros, tá? Que, então, a gente faz aplicação, a gente desenvolve, a gente acompanha processos, a gente desenvolve o produto, que a indústria de laticínios, as indústrias aqui do mercado lácteo do estado de Mato Grosso está num crescimento bastante interessante. E existem muitas demandas que podem favorecer ao próprio estado, tá? A própria cadeia leiteira do estado. Juntos pela indústria! Você estava me dizendo ainda há pouco que essas enzimas, elas são basicamente importadas, elas vêm de outros países. E qual que é a importância da tecnologia e de realmente desses produtos cada vez mais modernos para o desenvolvimento da indústria láctea aqui de Mato Grosso? É, hoje o grande diferencial do mercado é a tecnologia de ponta, as inovações tecnológicas. Então, hoje, se você tem uma indústria de queijo que você produz, que você desenvolve, às vezes os clientes perguntam por que o meu vizinho consegue vender um queijo mais barato que o meu? Com certeza o seu vizinho, ele está trabalhando essa questão tecnológica, ele está trabalhando a questão da inovação e da melhoria do seu sistema de produção. Através de que? Através de utilização de produtos de alta performance. E esses realmente fazem a diferença na linha de produção. Eles entregam um resultado, eles minimizam perdas, eles conseguem produzir um queijo de alta qualidade com alto padrão de qualidade e uma performance boa com redução de gordura. E gordura hoje, dentro do segmento lácteo, é ouro, é valor agregado muito grande. Não é feitiçaria, é tecnologia. Cleber, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Conexão Indústria. Nós estamos visitando a feira e, como você disse no começo, que seja a primeira de outras aqui e seja bem-vindo nas próximas vezes que, com certeza, teremos aqui em Cuiabá. O presidente da Fiente, Silvio Rangel, também participou do evento e destacou o potencial de desenvolvimento regional da cadeia do leite. É uma cadeia muito importante para o Estado, para a economia, principalmente das economias regionais, porque ele trabalha com os pequenos produtores e isso viabiliza algumas regiões importantes para o Estado. Ele gera emprego, gera... A economia local é movimentada através do setor. Um setor importante porque o leite, os derivados são importantes para a saúde humana. Então, a gente tem que esse evento aqui pode ser realmente um impulsionador dessa cadeia tão importante que sofre muito, às vezes, por falta de políticas públicas que sejam eficientes para esse setor. E a gente tem como um trabalho da federação é fortalecer os nossos sindicatos e o Sindilat é importante para a federação, para a questão da água indústria e para a questão também de geração de emprego e renda em diversas regiões de Mato Grosso. A gente tem alguns gargalos como a questão de mão de obra nesse setor também. A gente precisa investir em tecnologia, avançar bastante nesse tema de tecnologia e eventos como esse aqui trazem essas oportunidades dos produtores e dos industriais poderem conhecer essas novas tecnologias. Ah, e é o seguinte, o presidente da FIENTE fez uma provocação. Pensa comigo. Afinal, se Mato Grosso já é líder na produção de grãos, que é a matéria-prima essencial para a ração bovina, por que não também liderar na produção leiteira? Quando a gente pensa que a gente tem o maior rebanho do país, por que não ter o maior rebanho leiteiro do país também? Nós temos condições para isso. Temos pasto, temos confinamento, temos rações especiais como o DDG, que é a partir do milho. Então, nós temos toda essa possibilidade de realmente ser o primeiro nessa cadeia leiteira. Não, falou pouco, mas falou bonito. Vamos trabalhar para isso, não é mesmo? Aliás, todo crescimento só é possível quando existem parceiros e fornecedores que ajudam a dar mais qualidade e durabilidade aos produtos, não é mesmo? Não! Sonaira, qual que é a importância para a empresa estar próximo do segmento industrial, sobretudo aqui em Mato Grosso, de trazer produtos e lidar diretamente com o produtor aqui? Somos uma empresa de 50 anos de mercado. A descartável atua no segmento lácteo e no segmento frigorífico. Hoje a gente atende e abastece o mercado nacional e internacional como um todo com as nossas embalagens. Atendemos hoje os maiores players do país, estamos dentro das maiores empresas, JBS, BRF, Cooperativa Aurora e vários outros pelo Brasil todo e como eu te falei fora do Brasil. A descartável hoje ela se preocupa muito em estar nesse tete a tete junto com os nossos clientes, fazendo visitas periódicas, tanto na parte comercial quanto na parte qualidade, desenvolvimento. Então é isso, a nossa preocupação está perto de todos os clientes e por isso nós aceitamos hoje esse convite, mais esse desafio de estar aqui na região do Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, participando desse seminário. Para preservar a qualidade do produto industrial, por exemplo, do queijo, a embalagem, talvez para o consumidor ali, é apenas uma embalagem, mas o que existe por trás de tecnologia, de estudo, de preocupação ambiental também na produção dessa embalagem? Hoje todas as nossas embalagens são produzidas 100% ecologicamente correta, que as nossas embalagens são livres de PVDC, livres de cloro. O que o PVDC causa às pessoas que têm o contato direto com esse tipo de embalagem? Câncer? É uma embalagem altamente cancerígena, que soltam gases, enfim. Então a descartável hoje não produz nenhuma embalagem com PVDC, com cloro. Nós trabalhamos com a embalagem 100% sustentável, 100% ecologicamente correta. Nós trabalhamos com produtos hoje à base de EVOH. Está falando da elite, isso aqui é elite, não tem erro isso aqui. E essa embalagem, você me disse anteriormente, tem a questão da preocupação da segurança alimentar, né? Então você precisa ter uma embalagem bonita, sustentável e que preserve também a qualidade do produto. É, não é fácil, né? É uma missão difícil, você aliar esses três quesitos. Então a gente trabalha no layout dos nossos produtos, no brilho, na cor. Nós preocupamos em garantir a vida útil, shelf life do produto que o nosso cliente está embalando para trazer tranquilidade para ele também e de ter um produto com uma vida maior nas prateleiras e preocupando com a segurança alimentar. Então nós temos embalagens bioorientadas com várias camadas que trazem isso tudo aí. E, no final das contas, quem é o mais beneficiado é o consumidor final que vai estar comprando um produto numa embalagem que manteve todas as propriedades daquele produto até o último dia da sua vida útil. Que bacana, Sonaide. Muito obrigado por estar conosco no Conexão Indústria. Seja bem-vindo a Mato Grosso e que as nossas indústrias possam aproveitar os produtos da Descartava Embalagens. Obrigada, querido. A Descartava Embalagens espera estar presente aqui agora sempre aqui na região do Mato Grosso. É isso aí. O Conexão Indústria continua rodando aqui pelo seminário de negócios mais leite a primeira edição em Mato Grosso e agora eu vou bater um papo com o presidente do Sindilat grande parceiro na realização desse evento que é o senhor Leonir Chaves. Seu Leonir, conta pra gente como que é a presença do sindicato no Estado sobretudo passa um panorama pra gente do setor da indústria láctea aqui em Mato Grosso. É, o setor da indústria láctea está passando no movimento de crescimento. Esse evento aqui veio pra fortalecer. Esse evento aqui tem hoje o que é de melhor de mais inovador em matéria-prima em insumos pra produção de lácteos em maquinário está aqui está aqui no evento ainda não é uma feira mas pode-se dizer que é uma mini feira de exposições de equipamentos e de máquinas e de matéria-prima pra insumos e as palestras o que tem também de mais interessante e mais novo hoje no mercado láctea em termos de palestras orientativas a indústria láctea é um desafio o laticínio se você parar e analisar direitinho o que é um queijo você já vê que é um desafio começa lá com o produtor que levanta 3 ou 4 horas da manhã vai lá e aperta o ombro de uma vaca pra sair um líquido desse líquido você leva você gela ele se você não gela ele abaixo de 4 graus ele vai estragar você tem que restaurar esse leite por 48 horas pra juntar um volume adequado aí depois você vai rodar por estradas que nem sempre tá boa pra levar até uma indústria pra chegar esse leite bom em qualidade pra você fazer um produto depois tem que refrigerar de novo colocar no caminhão refrigerado entregar no distribuidor que vai te vender refrigerado novamente então se você analisar o leite é um milagre a indústria lá que tem é um milagre mas é um milagre que vem dando certo Mato Grosso não vai ficar pra trás no leite também porque Mato Grosso já tem uma vocação de ser grande produtor de grãos quem quer queijo levanta a mão o senhor disse todo esse processo da produção do leite que é um milagre gostei muito da definição viu e quando o produtor quando o laticínio tem acesso a equipamentos maquinários mais modernos enzimas mais modernas quando nós conversamos aqui com empresas que representam empresas que produzem enzimas de outros países quando tem acesso a todos esses produtos dá mais competitividade pro setor né com certeza com certeza aqui tem as empresas que estão expondo aqui a maioria delas as enzimas pra fazer queijo vem da Europa são importadas da Europa aqui está o exemplo da Bela Vista da Clamalu entre outras que a matéria-prima vem da Europa e realmente quanto melhor o produto quanto melhor a matéria-prima melhor vai ser o produto final com certeza como que tem sido a nossa produção de leite aqui em Mato Grosso o que nós produzimos é consumido internamente existe uma venda pra fora como que é isso o mercado é assim o mercado é aberto e cada vez vai ser mais aberto Mato Grosso vende pra fora Mato Grosso vende pra São Paulo vende pra Minas vende pra Amazonas vende pra Rondônia e também compra de fora também compra São Paulo compra muito de Minas aqui no Mato Grosso é consumido muito queijo da Serra da Canastra mas o Mato Grosso também vende pra fora ele está no contexto geral ele está acompanhando o mercado nacional de lá aqui o mercado nacional nós temos um calcanhar de Aquiles que é o Mercosul principalmente a Argentina e Uruguai produz com custo menor que nós e esse produto é desolvado aqui dentro e acaba que freia nosso mercado ou é uma concorrência que acaba segurando tem horas o preço mas é bom é uma concorrência saudável também porque a gente também não vai conseguir vender não vai vender num preço que seja discrepante pra frear o consumo mas é é um desafio é um milagre produzir lácteos como eu falei mas a gente nada que é fácil é bom se fosse fácil não teria graça também né justamente pra gente finalizar essa nossa rápida conversa além de desafios tem também muitas oportunidades né nós falávamos ainda pouco na questão que Mato Grosso é o maior produtor de grãos então tem acesso a uma boa ração proteica essa é uma oportunidade existem outras oportunidades também no setor exatamente Mato Grosso a gente consegue comprar ração bem mais em conta do que em Minas por exemplo então aqui não falta não falta alimento pro gado com certeza que a ração aqui é abundante e num preço bem mais acessível que em outros estados com certeza muito bem obrigado senhor Leonir por participar do nosso Conexão Indústria continuamos rodando aqui pela feira que tá sensacional pra finalizar então o nosso Conexão Indústria depois de dois grandes dias sensacionais do seminário Mais Negócios para Indústrias e Laticínio chegamos ao fim e eu estou aqui com a realizadora que é a Jussara Rocha Jussara foi um evento sensacional eu já tô adjetivando ele aqui e o que motivou você trazer esse evento aqui pra Mato Grosso sendo que as primeiras edições foram no Pará e nós tivemos casa cheia nos dois dias aqui o que me motivou foi o seguinte eu quero fazer eventos técnicos pequenos em lugares mais distantes que geograficamente não é tão confortável pras pessoas irem pra Jussara de Fora ir pra uma Fispal qualquer outro evento um pouco mais longe né apesar que as outras feiras não tem esse cunho verticalizado como a gente tá fazendo aqui a nossa visitação tudo é gratuito antes de qualquer coisa só que a visitação é somente para laticínio tá não entra ninguém de curioso não entra o pasteleiro não tem nada contra o pasteleiro deixamos aí bem né bem discriminadinho o foco é na indústria é na indústria de laticínio pra que facilite eles possam ter acesso a tecnologia inovação embalagem aditivo tudo pra quê? pra que eles possam crescer ter o produto de valor agregado tá e automaticamente ter maior lucratividade aqui no Conexão Indústria é a primeira vez que nós falamos sobre esse setor de laticínios e se a gente olhar pra uma retrospectiva também poucos foram os eventos realizados pra esse setor o que que um evento como esse acesso a essas tecnologias o que que isso vai fazer a diferença ou pode fazer a diferença pro setor aqui em Mato Grosso aqui no Mato Grosso tudo aumentando o PIB de repente a gente consegue até fazer uma certificação pra um laticínio pra que ele possa vender pro Brasil inteiro isso vai fazer o que? uma inovação pra ele um crescimento pra ele Mato Grosso também vai ter tem tudo para ter o maior crescimento do setor lácteo eu sei que vocês no agro são despontaram aí assustadoramente então por que não pro laticínio? esse crescimento se dá justamente no trabalho em união e também com acesso a novas tecnologias a renovação do parque industrial sim, tecnologia em tudo desde uma reciclagem um aditivo um equipamento uma embalagem sustentável um ingrediente que vai minimizar o tempo vai aumentar o shelf life uma refrigeração desde a captação do leite tirando da tetinha da vaca até mesmo a distribuição num CD entendeu? no centro de distribuição isso tudo aqui dentro você vai conseguir beneficiar pro laticínio pra que ele tenha esse tipo de acesso claro se você tiver empresas mais parrudas com maior consistência automaticamente o seu estado vai ser muito maior que bacana que legal infelizmente o nosso tempo do podcast está chegando ao fim mas essa foi a primeira edição e aí teremos novidades teremos outras edições por aqui? na hora que eu agradeci no final então eu perguntei para os laticínios que estavam ainda presentes que foi no finalzinho eu falei vocês querem a palestra anual ou bienal o evento perdão não palestra aí eu falei quem quer anual? todo mundo levantou a mão quem quer bienal? ninguém levantou então meus amores provavelmente a voz do povo é a voz de Deus provavelmente o ano que vem estaremos aqui se Deus quiser muito maior e com muito mais tecnologia e novidade até lá muito bem dessa forma então encerramos mais um episódio do Conexão Indústria acompanhe os nossos episódios nas redes sociais em nosso site em todas as plataformas voltamos na próxima semana até mais tchau 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 tchau